Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô começando hoje um vlog. Hoje é sexta-feira. Gente, hoje é dia 30 de dezembro. Eu não sei se eu vou demorar a postar esse vídeo, mas que fique registrado que hoje é a última sexta-feira do ano. Estou em casa, tô em casa desde quinta-feira. Meus patrões foram viajar, então só vou trabalhar na segunda-feira. Vai me mandar aí com ano novo. E fui convidada hoje pra almoçar na casa do meu filhão, da minha norinha. Então são onze e pouca da manhã, a Ju tá acabando de se arrumar e nós vamos lá almoçar. E eu vou mostrar pra vocês, gravar um vlog, vocês acompanharam um pouquinho do nosso almoço. Tá um tempinho daquele que eu amo, gente. Acho que Natal não foi com chuva, mas ano novo eu acho que vai ser com chuva. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês a chuvinha que tá caindo aqui no Rio de Janeiro, pessoal. Então, quando tiver ela no carro, eu mostro o meu marido, mostro o Ju. Fiz um pudim pra levar, vou mostrar pra vocês antes de sair daqui, tá bom, gente? Ou então eu mostro lá na hora da sobremesa. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês um tempinho. Deixa um like no comecinho desse vídeo pra não esquecer. Deixa um comentário aí pra mim, pelo menos um emojizinho, você vai me ajudar muito. Compartilha esse vídeo se não for inscrito no canal. Não saia daqui sem se inscrever e ativar o sininho da notificação. Então, bora lá nesse vlog. Olha, pessoal, a chuvinha que está caindo aqui no Rio de Janeiro. Olha, tá chovendo aqui, gente, desde cedo. Começou ontem, chovia, parava. E tá essa chuvinha aí que eu gosto, né, gente? Eu amo uma chuvinha, sim, mas eu acho que o ano novo, ó, ano novo vai ser com chuva. Mas por tudo temos que ser grato a Deus. A chuvinha é benção de Deus, né, gente? Então, essa sexta-feirazinha aí abençoada. Última sexta-feira do ano com essa chuvinha abençoada também. Pessoal, eu já cheguei aqui, esqueci de gravar dentro do carro, mas eu vou mostrar aqui, Júlia, meu marido, todo mundo. A gente vê o foguetinho de vovó até aqui e fala oi. Oi, meu lindão tá aqui, ó, brincando. Daqui a pouco eu vou mostrar o presente dele que nós demos no Natal a ele. Tá ali, montadinha ali. Ó, oi, lindo! Pera aí, pessoal. Tá ali, ó. Vai almoçar hoje na casa do filhão. Vai dar a lorinha, não cai dentro. Aí, Juju tá aqui. Fala aí, Ju. Maria. Um gatinho, pessoal. Que lindo, ó. Tá doido? Tadinha. Entra aqui, João. Pra eles verem, entra. Aí, pessoal, o presente dele do Natal. A piscina, ó. Pula aqui, filho. Bateu onde, Ju? Bateu onde? Vai, vai, pula, pula. Pula, pula. Eeeee! Gostou, né, filho? Deixa eu mostrar aqui o meu filho. Olha lá, eu oi. Tchau, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o contrário. Hoje é o Rockette. Hoje é aqui, né? Hoje é eu aqui. A comidora Tchuca, deliciosa. A nozinha tá aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Eu nem mostrei o pudim que eu fiz. Mas na hora do lanche eu mostro. Então agora vamos ficar sentados aqui um pouquinho. Vai chovendo. Vendo televisão. Daqui a pouco na hora do almoço eu mostro pra vocês. E a chuvinha continua. Para. Vai, para, vai. Pessoal, vamos almoçar agora. Chegou a hora do almoço. Um arrozinho maravilhoso, branquinho. Uma maionese. Hum, tá com água na boca. Uma farofinha muito gostosa. E aqui um chester grandão, ó. Frigerante. E vamos embora almoçar, pessoal. Tá cedo. Uma hora agora. Pessoal, aqui tá o meu pratinho. Hum, tô com a minha boca. Salivando. Uma farofinha de feijão fradinho. Já mostrei pra vocês. Maionese. E um chester delicioso. Tá todo mundo ali comendo, ó. Mostrar pra vocês que eu vou sentar agora e vou comer. Todo mundo almoçando aqui. Juju tá lá no cantinho. Meu pequenininho tá comendo ali também. E minha norinha tá colocando a comida dela aqui. Ó, arrasou, hein. Uma delícia. Nem comi ainda, mas já sei que tá. Pessoal, almocei. A gente come, chego, fica triste, né? Ui! O comida aqui da minha norinha é uma delícia. A gente amei. Tamo aqui vendo filme aqui. E não vou poder ir embora muito tarde, porque meu marido trabalha hoje. Então ele vai pra casa tirar o cochilinho, porque... Um às cinco, uma hora ele vai trabalhar. Já tô querendo tacar meu pudim, deixar ali que eu tenho que mostrar, pessoal. Olha lá, ó, ó. Olha o pudim. Olha o pudim. Pessoal, tá aí, ó, o pudim que eu fiz. Deixa eu desenformar, né? Que dá pra ver mais bonitinho. Depois eu quero desenformar, ó. Já tá soltinho, delicinha. Hum! Gente, a hora é da verdade. Vira com tudo de uma vez assim. Meu Deus do céu. Caiu a cauda. Vira o contrário rápido. Vira, vira. Agora coloca a cauda. Aê, caiu. Calma. Acho que caiu. Agora... Para, garota. Agora... Pera aí, deixa eu ver se eu for flash. Agora levanta pra ver a boniteza aí. Calma aí. Olha aqui, pessoal. Não é pra rodar, não. É só levantar. Hum! Olha a bonita. Olha! Hum, que delícia! Hum! Isso é gostoso! Olha o farol! Olha o farol! Gente, olha aqui. Olha o farol aqui! Uau! Olha, gente. Vou partir aqui pra ver se ficou bom aí. Pãozinho pra ele, porque ele não come pudim. Chocolate, vovó tosse. Já sob mesa. Ele não come pudim, né, meu amor? Come... Hum, vovó esqueceu dele, não. Agora vamos ver se meu pudim tá bom, porque todo mundo elogiou a comida, né? Fala aí se alguém sabe de que que é. Calma. Ah, de coco. É gostoso. De coco, com leite de coco. Esse aqui pegou a metade. Muito bom, Pedro. Tá bom, Júlio? Tá bom, Júlio? Júlio, não ficou... O pudim ficou muito bom, pessoal. O pudim de coco. É um pudim que é feito com leite de coco, coco... Fica delicioso. Fica delicioso, fácil de fazer. Eu vou deixar aqui, se eu me lembrar, na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário a receitinha do pudim de coco, tá bom, pessoal? Vai lá assistir e fazer também, tá? Chama, papai! Papai! Oh, meu Deus, volta aqui, pra você... Volta aqui, papai. Papai já vem, meu amor. Já vem, já, amor. Ele passa aí, ó. Ele passa mesmo. Obrigada, porque o menino vai ficar chorando, gente. Oh, meu Deus. O papai tá aí, ó. Beijo. Tchau, Rai, muito obrigada, tá? Tchau. 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 Juju dá logo tchau, enquanto ela tá aqui. O que você tá fazendo aí, Ju? Gente, é a figurinha da Copa. Figurinha da Copa, gente. Vem no... Júlia tá revoltada, pessoal, que vem cruácia, que tirou o Brasil aqui. Aí vem o som. Aí vem uma aqui. O som. Som da Coreia. Isso aqui é de que país? Eu acho que é Alemanha. E aqui acho que é Alemanha. É porque tá em inglês. Toda Coca-Cola zero, pessoal, vem. Tá vindo essas figurinhas. Aí a Júlia cortou aqui, ó. As Coca do ano novo. Dá um tchau aqui, Tio. Oi, gente. Dá um tchau, que daqui a pouco eu vou despedir aqui. Juju também. Dá um tchau. Tchau. Pessoal, então eu vou encerrar o vlog. Não é aquele vlog grandão. Foi pra vocês acompanharem lá o nosso almoço na casa do meu filho e da minha nora. Já estamos em casa, né? Vocês já viram aqui a Juju. Meu marido já se despediram. São 2h25 da tarde. Agora eu vou descansar um pouquinho. Meu marido vai deitar pra tirar um cochilinho. Porque 5 horas ele vai trabalhar. Eu vou deitar um pouquinho também. Aproveitar que eu tô em casa, né, gente? Que essa hora, assim, sexta-feira, eu estou trabalhando. Largo 5 horas. Então aproveitar que eu tô em casa. Amei o almoço na casa do meu filho e da minha nora. Eles vão assistir esse vídeo. Muito obrigada. Tudo deliciou. Se vocês puderam acompanhar ali uma comidinha deliciosa. Meu pudim também ficou muito bom. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Amanhã a festa é aqui, né, gente? Hoje não sei quando que vai esse vídeo. Os cachorros lá embaixo. Não sei quando que vai esse vídeo. Mas esse vídeo é dia 30 de dezembro. Última sexta-feira do ano. Amanhã é 31. Vai ter um churras aqui, né, da virada. E vocês vão acompanhar tudo que é outro vlog. Que eu vou gravar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Dá um like pra me ajudar. Se você não deixou no comecinho do vídeo. Não esquece no finalzinho agora de deixar um like. Um comentário pra mim dizendo o que é que vocês acharam. Se não for inscrito, vai. Se inscreve aí. Não perca essa oportunidade. Ativa o sininho todos. Pra você receber todas as notificações. Deixa um comentário aí, pessoal. Me ajuda também deixando um comentário. Pelo menos um emojizinho aí pra mim. Vai me ajudar muito. Tá bom? Gravei com muito carinho pra vocês. Que Deus abençoe a todos vocês com grande bênção. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!